Oi, Brutus e Bonitos! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve aqui embaixo, que tem vídeo novo toda semana pra vocês, nas segundas e nas quintas. Playlist completa do quinta com mais de 400 casos pra maratonar, vai tá aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Aproveita e me acompanha nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá, que tem conteúdo extra. E antes de ir pro vídeo de hoje, quero contar pra vocês que acabou de lançar a coleção nova na minha marca. Eu tenho uma loja e o link tá aqui na descrição, então tem vários produtos novos do quinta. Tem esse moletom, tem camiseta, tem caneca, várias coisas legais, então vão lá olhar. E agora bora começar o caso de hoje. No dia 16 de novembro de 1987, era uma segunda-feira de manhã. Dois caçadores estavam andando pela floresta ao sul da cidade de Eureka, localizada no condado de Iken, estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Os caçadores estavam a pouco mais de dois quilômetros ao sul da interseção entre as rodovias Johnson Highway e Calvary Road, também conhecidas como 191 e 208. Nessa floresta, há um pequeno riacho chamado Shaw Creek. Enquanto estavam próximos ao riacho, os caçadores encontraram alguns ossos humanos que mal estavam cobertos pelo solo ao redor deles. Os ossos estavam virados de bruços, as pernas estavam cruzadas e os braços estendidos. Não haviam roupas e nem pertences próximos. Os caçadores chamaram a polícia e um policial só chegaria ao local cerca de meia hora depois. Ao avaliar aquela cena, o policial observou que aqueles restos mortais pareciam posados, de certa forma. Aparentemente, aquela pessoa estava ali há algum tempo, já que haviam raízes crescendo entre os ossos dos dedos. Outro detalhe que o policial pôde perceber e que lhe faria concluir que fazia bastante tempo que o corpo estava ali era o fato de que não haviam insetos próximos, indicando que havia pelo menos um ano que aquele corpo estava decomposto. As autoridades estimaram que os restos mortais estavam ali há um período entre um a cinco anos. Algo peculiar que a polícia percebeu foi que diversos ossos do pé não puderam ser encontrados, nem o osso ióide, o único osso localizado na porção anterior do pescoço. Os restos foram coletados e levados para exames mais aprofundados. A divisão de aplicação da lei da Carolina do Sul ajudou a fazer buscas na área e continuaria ajudando ativamente nas próximas semanas e meses. As autoridades usaram um detector de metais que eles passaram por toda a área para ver se eles conseguiam encontrar alguma evidência que pudesse ajudar na investigação, já que não havia absolutamente nada além dos ossos. Porque, como eu falei para vocês, não haviam pertences e nem roupas da vítima no local. Usando o detector de metais, eles conseguiram encontrar um cartucho de bala feito de bronze. O que os levou a concluir que um tiro foi disparado, então eles encontraram esse cartucho logo abaixo do local onde os ossos foram encontrados. Nas próximas semanas, diversas novas informações sobre a vítima começaram a surgir. Os ossos foram levados para a autópsia e a legista concluiu que a vítima era uma mulher que tinha entre 17 a 30 anos de idade quando morreu. Ela tinha entre 1,75 a 1,85 de altura e pesava entre 68 a 72 quilos. O tecido cicatricial encontrado em seus ossos mostrava que ela levou uma vida ativa. Aparentemente, o lado esquerdo do seu nariz havia sido quebrado em algum momento da sua vida, mas depois ele cicatrizou. Ela também tinha uma cicatrização no seu joelho direito. O primeiro molar do lado direito inferior de sua boca havia sido removido durante a infância e, no momento de sua morte, ela estava sem outros quatro dentes. A legista determinou também que ela tinha uma sobremordida pronunciada. Uma descoberta que foi de extrema importância para a polícia na época foi feita através de testes em seu cabelo que determinaram que ela havia usado cocaína. Isso abriu um leque para que a polícia pudesse encontrar a sua identidade com mais facilidade, reduzindo as possíveis candidatas a prostitutas ou viciadas em drogas. Com isso, eles procuraram por mulheres com essas características que tivessem desaparecido nos últimos tempos. A área de busca que eles focaram foram tanto o estado da Carolina do Sul quanto o norte da Geórgia. Uma das teorias iniciais da polícia era de que a mulher poderia ser uma trabalhadora de fazenda migrante, que é quando uma pessoa sai do seu país ou local de origem para trabalhar em outro local específico. E aí, nessa teoria, ela teria desaparecido em uma fazenda próxima. Um fazendeiro específico havia sido multado anteriormente por violações relativas a trabalhadores migrantes. Na época em que a polícia foi conversar com ele, não haviam trabalhadores em sua fazenda naquele momento, mas ele foi mantido nos registros policiais como um contato importante para o caso porque, posteriormente, ele poderia ajudar a identificar a vítima. Para a polícia, a vítima poderia ter trabalhado para esse fazendeiro por alguns anos e, posteriormente, ter desaparecido. Mas, na época, tudo o que eles podiam fazer era especular e teorizar sobre o caso. Então, em um primeiro momento, a busca pela identidade dessa mulher não gerou nenhum tipo de resultado, então começaram a chamar ela de Jane Doe, que é um nome que eles usam bastante nos Estados Unidos quando a vítima não possui identificação. Em julho de 1989, dois anos depois, uma reconstrução facial da vítima seria liberada para o público. Mas sua identidade continuou sendo um mistério e o caso acabou esfriando. Outros dois anos se passam, em 22 de março de 1991, madeireiros que estavam derrubando pinheiros na região próxima da rodovia 191 ou Johnson Highway ligaram para o departamento do xerife do condado de Iken para relatar a descoberta de novos restos mortais. O local onde encontraram esses restos mortais ficava na mesma região onde o corpo da Jane Doe foi encontrado em 1987, próximo do riacho Shaw Creek. A polícia chegou ao local cerca de meia hora depois da ligação dos madeireiros. O corpo foi deixado nu no local, assim como aquele encontrado anos antes. A mesma legista Sue Townsend revelaria que era o corpo de uma mulher negra e também estava no local há anos. Outras informações como a causa da morte não foram divulgadas na época. Os corpos foram encontrados próximos um do outro e essas mulheres compartilhavam características, mas aparentemente a polícia não fez nenhuma ligação entre esses dois casos na época. A mulher também não foi identificada em um primeiro momento, mas ela seria identificada alguns anos depois. Só que aí, menos de dois anos depois dessa descoberta, no dia 25 de janeiro de 1993, um terceiro corpo feminino é encontrado na região. O corpo dessa terceira mulher estava próximo à fronteira entre Eichen e o Condado de Edgefield. Mas havia uma diferença muito marcante desse corpo para os outros dois que já haviam sido encontrados a menos de um quilômetro de distância um do outro. Essa mulher havia sido queimada depois de morrer. Observando as evidências, a polícia apareceu e presume que essa vítima havia sido morta, potencialmente estava se decompondo em outro local, mas ela foi queimada e então recolocada naquela área da floresta. Como o corpo foi queimado, todos os tecidos que permitiriam a identificação foram danificados. Isso dificultou a investigação como um todo. A legista determinou que o corpo estava no local faziam entre dois a cinco anos e indicou que a causa da morte foi um ferimento na nuca. Poderia ser uma facada ou um tiro, mas os relatórios policiais da época estavam indicando um esfaqueamento. Seguindo o padrão dos corpos anteriores, não haviam roupas e nem acessórios da vítima. Os investigadores acreditavam que essa terceira vítima seria uma mulher entre 25 e 32 anos, que tinha entre 1,65 a 1,75, constituição corporal média e dentes salientes. Foi determinado que essa mulher também era negra, seguindo o padrão das vítimas anteriores. Poucos meses depois, no dia 21 de maio de 1993, a mesma legista, a sua acompanhada do vice-legista Tim Carton e do investigador Robert Johnson, voltaram à floresta em busca de mais restos mortais ou pistas. No meio da investigação, ela foi chamada para outra cena de crime, mas enquanto estavam na floresta próxima a Shaw Creek, eles encontraram um dente, vários fragmentos de ossos e uma vértebra da coluna da vítima. Dessa vez, eles decidiram usar novamente os detectores de metais para ver se conseguiam encontrar mais algum cartucho de bala, mas eles não encontraram nada. Ainda em 1993, eles iriam divulgar a reconstrução facial da segunda vítima que foi encontrada em 1991. A esperança da polícia era de que pessoas da região conseguissem identificar essa segunda vítima, mas não houve nenhum progresso grande até então. Então, nesse ponto, como já haviam três corpos que foram encontrados próximos um do outro e parecia também que havia um padrão nas vítimas, a polícia começa a acreditar que eles estavam lidando com um serial killer. Em 15 de março de 1994, o gabinete do xerife do condado de Iken recebe uma informação sobre um criminoso que poderia ser uma pessoa de interesse no caso. Esse criminoso se chamava Frank Tenniel Potts e ele era um trabalhador migrante que viveu em diferentes estados nos Estados Unidos, como no Alabama, Georgia, Flórida e Carolina do Norte e do Sul. Além desses estados, ele teria viajado para o extremo norte de Illinois e Pensilvânia e tinha amigos e conhecidos por todos os estados onde passou. Ele era conhecido por ser uma pessoa legal que sempre ajudou os amigos em momentos de necessidade. Ao mesmo tempo, parecia que ele tinha um lado um pouco estranho porque ele comprou um terreno barato no norte do Alabama e construiu uma pequena cabana onde ele morava longe da civilização. Como um trabalhador migrante, ele pegava empregos temporários trabalhando em diferentes lugares por um período curto de tempo e depois indo embora. Segundo seu histórico criminal, ele ficou preso entre 1982 e 1988 por ter molestado uma menina de 11 anos na Flórida. Ele cumpriu apenas seis anos de uma sentença de 15 e foi liberado por bom comportamento. Quando se viu livre, ele continuou suas viagens a trabalho. Em 1992, o Frank voltou para o radar da polícia. Ele estava caçando com seu filho em uma floresta do Alabama, sem equipamento adequado e sem licença. Eles foram abordados por um guarda florestal e ao invés de obedecer as ordens do guarda, ele sequestrou o guarda e colocou ele sobre a mira de uma arma. Essa arma chamaria a atenção dos investigadores porque era uma submetralhadora Heckler Iboc MP5. A arma era avaliada em cerca de 5 mil dólares e o Frank, sendo um ex-criminoso, não tinha qualquer autorização para ter o porte daquela arma. Eventualmente, ele soltou o guarda florestal e aparentemente ele não foi preso por conta desse crime. E aí, ele continua sua jornada de trabalhos migrantes. Posteriormente, em 94, ele seria preso novamente por molestar outra menina de 11 anos. Dessa vez, ele foi condenado à prisão perpétua e ele precisava cumprir pelo menos 25 anos da pena por ser um criminoso reincidente. Quando as autoridades foram até a cabana do Frank no Alabama, eles encontraram o corpo de um jovem chamado Frank Earl Gines que estava desaparecido desde abril de 1989. Ele era um trabalhador migrante, assim como o Frank e já tinha viajado a trabalho com ele. E pelo assassinato do Robert, o Frank foi condenado uma segunda vez à prisão perpétua. Mas, infelizmente, o Frank não cumpriria essa pena em uma prisão do Alabama, a não ser que a sua sentença da Flórida fosse anulada. E ele nega qualquer acusação de assassinato. Em uma declaração feita na época, a polícia acreditava que o Frank mantinha relacionamentos em Illinois e na Pensilvânia e ele pode ter sido responsável por diversos outros crimes além dos quais ele foi acusado. Ele chegou a ser vinculado a 15 outros crimes em diversos estados, incluindo os assassinatos de Shaw Creek. Mas, devido à falta de provas e evidências, ele não foi efetivamente ligado a esses outros crimes. Porém, considerando a linha do tempo dos crimes de Shaw Creek, ele estava preso no momento em que duas das vítimas foram assassinadas. Existe a especulação de que ele pode ter assassinado a terceira vítima, mas não existem provas concretas sobre isso. De qualquer forma, depois de um tempo, ele acabou sendo descartado como suspeito dos crimes de Shaw Creek. Em 1997, uma reconstrução 3D do rosto da terceira vítima foi divulgada. Mais uma vez, as autoridades tinham esperanças de que alguém conseguisse identificá-la. Essa reconstrução facial se parecia muito com a Jeanette Milbrook, uma das gêmeas desaparecidas em março de 1990, na região de Augusta, na Georgia, inclusive contei esse caso pra vocês recentemente, vou deixar o link aqui em cima. A Shanta Sturges, que é a irmã das gêmeas que na época era uma adolescente, tentou fazer a conexão entre sua irmã Jeanette e esse terceiro corpo encontrado pela polícia. As próprias autoridades nunca ligaram o desaparecimento das gêmeas Milbrook com os corpos em Shaw Creek e mesmo com a assistência da Shanta pra que testes fossem feitos, não se sabe se a polícia realmente fez esses testes. Até hoje, não existem atualizações afirmando ou negando que o corpo pertencia à Jeanette, então não é possível dizer se algo foi feito em relação a essa investigação em particular. Ainda em 1997, um patologista forense da Universidade da Carolina do Sul quis ajudar na investigação. O patologista pegou a foto de uma mulher chamada Jacqueline Marie Conceau, que desapareceu em 1980, e utilizando-lhe uma tecnologia avançada, ele sobrepôs a foto dela ao crânio da vítima encontrada em março de 1991. Ele fez isso por acreditar que a Jacqueline se encaixava nas características dessa segunda vítima e ele estava certo. A Jacqueline Marie Conceau nasceu em 21 de outubro de 1956 e não existem muitas informações disponíveis sobre sua infância. O que se sabe é que ela completou 30 anos em 1986 e na época ela tinha 4 filhos. Ela desapareceu no dia 10 de novembro de 1986 depois de deixar o seu filho mais novo de 5 anos na escola. Pouco mais de um ano depois o primeiro corpo é encontrado em Shaw Creek. Aparentemente a polícia não teria relacionado a descoberta desse corpo com o desaparecimento da Jacqueline mas ela acabou sendo a segunda vítima que foi encontrada. Então assim, o patologista já tinha essa crença de que a segunda vítima era a Jacqueline mas isso só foi confirmado em 1999 que foi quando o DNA dos restos mortais foi testado e comparado com o DNA de um dos seus filhos. No dia 16 de novembro do mesmo ano os investigadores se reuniram com os familiares da Jacqueline que era como ela era chamada para dar a notícia de que o segundo corpo encontrado em Shaw Creek realmente era o dela. A mãe da Jacqueline ficou muito triste com a notícia porque ela ainda tinha esperanças de que sua filha fosse encontrada bem e viva. Logo depois do seu desaparecimento na época havia rumores de que ela teria fugido em um barco o que era uma coisa muito cruel para a família mas pelo menos trazia esperanças de que ela estava viva e que um dia ela poderia voltar. Para a legista sua a identificação de uma das vítimas era um passo extremamente importante para ajudar na identificação do assassino. As três mulheres tinham coisas em comum na forma como seus corpos foram deixados e isso levantava a possibilidade de que existia uma quarta vítima para o mesmo assassino. No começo a polícia não ligaria os casos mas depois de alguns anos passaram a suspeitar que a quarta vítima pertencia ao mesmo padrão. Ela seria uma mulher chamada Ristin Durden nascida em 6 de fevereiro de 1960. Em fevereiro de 89 ela teria completado seus 29 anos. Pouco depois no dia 3 de março ela seria vista pela última vez em sua casa em Avera na Geórgia. A cidade da Avera é bem pequena e fica a menos de uma hora de viagem de Augusto na Geórgia que fica a 30 quilômetros de Iken na Carolina do Sul ou seja não fica muito longe de onde as três primeiras vítimas foram encontradas. em 1992 o corpo de uma mulher foi encontrado perto de Uncle Duck Road que fica na zona rural do condado de Iken a área onde o corpo foi encontrado fica a cerca de 25 quilômetros de onde os demais corpos foram encontrados. Mesmo com a distância geográfica entre os corpos existiam diversas similaridades entre eles esse corpo também pertencia a uma jovem negra que foi deixada nua perto de um corpo d'água. O maior jornal da região Augusta Chronicle publicou uma reprodução forense do perfil da vítima na esperança de que o público ajudasse a identificá-la. Um parente da Wristen viu essa reprodução forense e entrou em contato com a polícia para falar sobre a possibilidade de ser ela. Registros dentários confirmaram que era a Wristen mas não houve muita movimentação no caso depois disso. Em março de 1993 um professor de antropologia forense da Universidade da Carolina do Sul levou seus estudantes para a região onde o corpo de Wristen foi encontrado. A patologista SUS acompanhou junto com um ou dois policiais. Eles vasculharam a floresta ao longo da Uncle Duck Road na esperança de encontrarem mais evidências. Foram encontrados apenas poucos fragmentos de ossos que pertenciam a Wristen. As identidades das outras duas mulheres que não foram identificadas permaneciam um mistério e a polícia continuava tentando encontrar um culpado. Um homem que se tornou um potencial suspeito do caso foi o Joseph Patrick Washington que morava na Hell Street número 104 em Augusta, na Geórgia. Ele trabalhava na Mary Brick Brick Yards. Era um homem baixo de cerca de 1,5m de altura mas era descrito como forte para seu tamanho. Em 1993 ele foi preso em conexão com uma série de abusos violentos que ocorreram na área de Augusta. Ele sequestrou todas as suas vítimas sob a mira de uma arma e elas foram obrigadas a entrar em seu carro e eles a levou para um segundo lugar. Ele primeiro abusava das vítimas depois dava um tiro no estômago dessas mulheres e as deixava para morrer. Todas as vítimas eram mulheres negras e jovens com idades entre o final da adolescência até mais ou menos 30 anos de idade. Algumas das vítimas eram prostitutas enquanto outras ele simplesmente as sequestrava quando ele via uma oportunidade. Algumas delas sobreviveram e contaram histórias bem similares entre si. Segundo elas o Joseph teria dito que a sua ex-namorada teria passado HIV para ele e por isso ele estava abusando de outras mulheres para se vingar do sexo frágil. Uma das semelhanças entre as vítimas do Joseph e as vítimas de Shaw Creek era que ele deixava suas vítimas também sem nenhum pertence e nuas da mesma forma como as vítimas de Shaw Creek foram encontradas. O Joseph foi condenado a mais de 25 acusações que incluíam abuso, agressão, sodomia, sequestro e roubo. A polícia buscava para ele a pena de morte nos assassinatos de duas mulheres a Marilyn Denise Kelly e a Loretta Dukes. As duas viviam na região de Augusta e a polícia acreditava que o Joseph havia abusado delas e depois as assassinado com tiros na cabeça. Apesar das crenças da polícia na culpa dele nesses crimes ele nunca foi julgado por eles. O motivo para esse julgamento nunca ter acontecido foi a própria saúde do Joseph que foi se debilitando com o tempo. Acredita-se que o seu HIV evoluiu para AIDS e ele faleceu em 99. E como ele não foi julgado por esses últimos dois casos que eu citei para vocês eles permanecem sem solução oficial. Mas como eu disse para vocês existem muitas teorias que apontam para que o culpado tenha sido realmente o Joseph. O DNA dele foi coletado e permanece nos arquivos do caso. Ele nunca foi testado para os crimes de Shaw Creek e nem para o assassinato da Risten. E aí em 2011 o gabinete do xerife do condado de Eichen fala publicamente que eles acreditam que o caso da Risten estava ligado com o caso das outras três vítimas encontradas em Shaw Creek alegando que a polícia acreditava que as quatro vítimas haviam sido mortas pelo mesmo assassino. Antes disso esses casos todos não eram oficialmente ligados pela polícia. Nesse mesmo ano a polícia suspeitava de um outro homem seu nome era John Weiner Boyer que havia sido preso em 2007 e era conhecido como um assassino do território de longa distância. Ele foi preso na casa de sua mãe em Augusta, na Geórgia onde ele viveu grande parte de sua vida. Um ano antes a polícia identificou o corpo de uma jovem que foi encontrada em 2004. A vítima era Scarlett Wood que desapareceu no condado de New Hanover na Carolina do Norte em janeiro de 2003. Assim que a polícia identificou as autoridades conseguiram descobrir que na noite anterior de seu desaparecimento ela estava com o John em um hotel onde eles se envolveram juntos em atividades ilícitas envolvendo drogas. Na época o John era um caminhoneiro de longas distâncias. Quando estava na sala de interrogatório depois de sua prisão ele confessou ter usado drogas com a Scarlett e disse que ela acidentalmente caiu para trás e bateu a cabeça em um móvel. Após esse acidente ele teria entrado em pânico e largou o corpo dela nas proximidades na tentativa de se livrar dos seus sexos mortais. Ele se declarou ocupado do assassinato em segundo grau em um julgamento em 2007 e recebeu uma sentença de 12 anos. Ele seria liberado em 2017 mas as autoridades descobriram alguns esqueletos em um armário que pertencia a ele. Uma amostra de DNA do John o conectou a outro caso arquivado dessa vez no Tennessee. Uma jovem de 25 anos que se chamava Jennifer Smith foi encontrada em abril de 2005 seu corpo estava em um estacionamento abandonado na saída da Interestadual 40. O John foi questionado e mais uma vez ele confessou o crime. Ele relatou que a Jennifer era uma prostituta e ele a pegou em seu caminhão e a levou para o local onde ela seria posteriormente encontrada. Em algum ponto ele se irritou com ela a estrangulou jogando-a para fora do caminhão. Quando ele saiu da prisão pela morte da Scarlett ele foi transferido para uma prisão no Tennessee. A polícia continuou investigando possíveis casos ligados a ele e descobriram que ele poderia ser responsável pela morte da Michelle Ragadoni uma prostituta na Carolina do Sul. O corpo dela foi encontrado em abril de 2000 e ela foi estrangulada com um arame ou corda. O corpo estava em um estacionamento ao longo da Interestadual 20 nos arraidores de Florence na Carolina do Sul que ficava duas horas a nordeste de Iken. A polícia suspeitou do John nos casos de Shaw Creek por eles terem ocorrido ao longo da Interestadual 20 e porque em algum momento eles concluíram que o autor poderia ser um caminhoneiro de longas distâncias. Entretanto, as vítimas conhecidas dele eram mulheres brancas e magras diferente das vítimas de Shaw Creek que são mulheres negras encontradas nuas próximas a corpos d'água. Apesar da teoria nunca houve uma ligação positiva entre John Wayne Boyer e os assassinatos de Shaw Creek. Infelizmente, duas das vítimas permanecem sem identificação e mesmo as vítimas que puderam ser identificadas não trouxeram à polícia qualquer pista real de quem poderia ser o assassino. Por conta disso, tanto a identidade das duas vítimas de Shaw Creek e a identidade do assassino permanecem um mistério e por conta disso o caso permanece sem solução. Quero muito saber o que vocês acharam do caso de hoje então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like que me ajuda muito na divulgação do vídeo pra eles completar do Quinta com todos os casos que eu já contei aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo novo Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí